Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia espírita o nosso canal que propaga o espiritismo por todos os cantos do mundo a nossa preocupação é sempre levar o esclarecimento e o esclarecimento, o conhecimento deve ser algo que liberta, que deixa feliz quando nós conhecemos, nós devemos ter esse entendimento que o conhecer e o ensinar é algo que torna o ser humano feliz, ou deveria nós vamos falar um pouquinho agora, rapidamente, dos alicerces do espiritismo imagine você comigo, para que nós possamos construir algo é necessária uma estrutura para que sustente esse algo para que uma árvore frondosa se faça bonita com seus ramos os seus galhos e os seus frutos foi necessário que ela tivesse raízes profundas e não foi diferente com a doutrina espírita mas quais são as bases do espiritismo? em que se assenta o espiritismo? quais são as crenças do espiritismo? as crenças máximas do espiritismo são sete e eu gostaria agora de dividir rapidamente com vocês primeiro, a doutrina espírita acredita em Deus Deus é a causa primeira de tudo o que possa acontecer no mundo todas as coisas têm origem em Deus eu, o espírito, e você, que é um espírito tem origem em Deus somos filhos de Deus segundo, Jesus é o espírito, modelo e guia da humanidade Jesus não é Deus Jesus é filho de Deus, como você e eu Jesus é como nós obviamente, que ele já está num estágio de evolução muito avançado da nós porque ele é muito mais velho do que nós nessa caminhada mas, ele é o modelo e o guia toda a sociedade necessita de guias e modelos para poder caminhar então, Jesus, para nós espíritas é o modelo e o guia de proceder da humanidade terceiro, nós somos espíritos imortais não morremos nós continuamos vivos por isso a doutrina espírita é contra a pena de morte porque matar alguém é matar o corpo e não o espírito então, não basta matar para celebrar porque o espírito se solta e aonde ele estará? com certeza nos inspirando através das obsessões então, a doutrina espírita não defende a pena de morte porque a sua base é o espírito imortal então, vamos para o quarto item dessa estrutura a reencarnação nós o corpo morre mas o espírito não morre portanto, nós vamos para o mundo dos espíritos e de lá retornamos do mundo dos espíritos então, a reencarnação para nós espíritas é um fato nós eu e você já tivemos muitas existências milhares de existências bilhões de existências em outros mundos neste mundo em outros níveis de evolução da nossa caminhada espiritual então a reencarnação é uma das bases da doutrina espírita quinto quinto a lei de ação e reação tudo o que tu fizeres tudo o que eu fizer reverberará em nós mesmos todo o bem que eu fizer um dia eu terei de volta todo o mal que eu fizer um dia teremos de volta nada fica impune nas leis de Deus então esse é o quinto elemento a quinta raiz da doutrina espírita e qual é a sexta? a sexta é que o mundo são os mundos são habitados a terra não é o único mundo deste universo ela é um dos mais pequenos um dos que está saindo mais do começo desta evolução do que propriamente na chegada então a terra não é o único planeta habitado todos os mundos são habitados todos os planetas são habitados mas como é que nós não encontramos? porque a matéria desses mundos os corpos desses mundos são diferenciados não como nós imaginamos mas como eles respiram nesses mundos? bom quem disse que eles precisam da nossa estrutura modelar de pulmão para respirar os peixes também não respiram como nós então nós não somos parâmetros para o universo você entendeu? então todos os mundos são habitados e por fim o sétimo item dessa grande árvore frondosa que é a doutrina espírita é que nós podemos nos comunicar com os espíritos ou seja a comunicabilidade entre os vivos e os mortos portanto é possível se comunicar nós nos comunicamos constantemente com eles de tal sorte que às vezes são eles que interagem conosco de tal maneira que quando nós pensamos que somos nós que estamos agindo querendo e fazendo são eles que estão nos guiando então os teus mortos os nossos mortos não morreram então esse é o sétimo item dessa estrutura do espiritismo a comunicação entre os vivos e os mortos que são que são que é que são que são Legenda Adriana Zanotto